Música Vou gravar um vlogzinho pra vocês Estamos indo ali no posto de saúde O Ismael tá aqui, né Ismael? Fala oi Ismael Oi Ô Isa, vem filha, vem aqui Vem princesa Ó o carro Isa, vem aqui Ô ônibus, fica aí Moisés vai ali Pegar aquela menina, né O irmão dela Vem lá, é por isso que ela foi pra lá Elisângela tá ali Gente, olha a bizonha lá A bizonha hoje não quis colocar o óculos Fala oi aí Elisângela Preta Vlogs, dá um oi aí Fala oi João Fala oi Vai todo mundo tomar vacina E a tia vai marcar consulta no médico Olha a gatona, chegou Vacina da gripe, gente, todo mundo Nós vamos tomar a vacina da gripe hoje Eu creio que eles vão dar, né Em nome de Jesus Meu Isaac chegou aí Foi buscar a chupeta do João Só quem não vai é Isaac, né Isaac? Não que você não vai tomar vacina Não pode aglomerar lá Vamos Vai pra casa Tchau, beijo Até a machada A minha marca Vamos lá, gente A minha marca Gente, a gente tá A máscara tá aqui dentro, filha A sua tá ali e a minha A máscara tá aqui, filha A Isa tá preocupada com a máscara A máscara dela tá aqui, gente Quando chegar mais perto eu coloco Vamos lá Com nós pro posto de saúde, né A felicidade de quem vai passear um pouquinho Mas não sabe ela que vai levar uma agulhada, né Né, Isa? Fala pro povo que você vai tomar vacina Pra ficar com saúde, né, filha? Pra ficar saudável Ui! Cachorro assustou? Vem, princesa! Vem, Isa! A Isa se assustou Voltou pra trás correndo Vai, pra frente Bora, mamãe O Moisés vai ali e fala Oi, Moisés Então vai, filha Olha lá, gente A princesa da mamãe Olha o João lá Olha que coisa mais linda O Joãozinho E nós vamos indo E vamos mostrando pra vocês, gente O vento tá levando o João embora Fala, João Cachorro Olha a ladeira Que o João foi subindo, ó Olha o tanto que ele já subiu Né, Isa? Não é? Oxi Dá a mão pra mamãe Vem aqui no cantinho Pelo canto ali, filha Vai, anda igual uma mocinha Vem Você é uma mocinha Dá a mão pra ela Ela quer a mão Dá a mão Pra não cair Aí Pronto A tia deu a mão Eita Olha a Preta Vlogs Cacunda da Eguinha A Eguinha Pacotó A Preta Vlogs Ai, Jesus Gente, pra ir pro posto de saúde A ladeira aqui É cruel, ó Olha só A ladeira Olha lá João Lindeza Ai, tchau, pessoal Manda beijo, João Manda beijo, João Manda beijo, João Ô, João Manda beijo, Ravida Manda beijo Daqui pra lá Ainda tem uma subidinha maior ali, gente A gente já passou a BR, gente Agora tá subindo essa subidinha aqui Que aqui é um trio que vai mais rápido Pro ponto de socorro Que é lá em cima, lá Aqui, ó A BR A gente viemos de lá, ó Lá naquela estrada, ó Desce pro bairro onde a gente mora E agora a gente tá indo aqui nessa ladeira Dá um chauzinho aí, galera Dá um salve, como vocês falam A felicidade de quem vai tomar vacina Chegamos aqui na rua Agora a gente vai Tá quase perto do posto de saúde, gente E a Rosana já tá cansada De andar, né, Isa? Ó, moça, põe a máscara nela Eu sei que não é essa mulher Vai, filha, coloca a máscara Peraí, vem Tu vai passando pra trás Não Isso Epa, que eu não tava filmando Vai, mãe, eu passo A gente já tá chegando ao posto de saúde As crianças já vão entrando ali Tá todo mundo de máscara, tá? Ó, gente, os meninos estão ali, ó Esperando pra ser chamado Pra tomar vacina E eu tô aqui aguardando o meu pontuário Ó, gente, a Isa já tá aguardando Eu já marquei meu médico O Joãozinho já tomou vacina Fala aí, João Você é macho? Eu tô macho Já tomei vacina, já Ó, Isa ali A Isa tá correndo Pra lá e pra cá, né, Isa? Com medo Olha, eu sou mulher Sou forte Olha, gente O Moisés vai tomar agora É o primeiro A Elisão já tá ali Vai tomar da HPV, tá? Primeira dose da HPV Eu vou tomar tudo É a primeira dose da HPV, tá, gente? O Moisés vai tomar Fala aí, Moisés Fala pro pessoal aí Vai chorar ou não? Oi É homem, né, Moisés? Oi Oi, pessoal O Ismael O Ismael vai tomar também, né, Ismael? Eu tô animado Tá animado? É? Não pode chorar Não pode chorar, é Agora é o Moisés que vai tomar Depois é o Ismael Depois é a Isa Dois Três Essa é a menina É homem Não chorou Já tomou Vai tomar outra Tá cara Agora é HPV Agora é HPV Todo tecido Todo mundo Melhor de ficar doido Olha aí, gente Agora Deixa só segurar Agora é a Isa que vai tomar, tá bom? Fica quietinho Olha lá Segura bem, Ismael Um, dois E aí Pronto Pronto Uhul Já tomou É o Amor Você E aí Agora é o Ismael Agora é o Ismael Agora é o Ismael Parabéns Obrigada, tá? Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe, tá? Olha lá Ismael é forte, hein? Todo mundo vacinado É meu Só eu que não tomei ainda Olha a Isa Fala pessoal Joinha Gente, os meninos já tomou vacina A Rafa tá ali fazendo o prontuário do menino A Isa foi ali beber água Ela vai marcar pedriata agora Preta Vlogs Ismael tá aqui Oi, meus amores Pra vocês Ó Moisés macho Tomou duas vacinas aí, ó Não chorou Eu não chorei Ismael não chorou A Isa não chorou A Isa não chorou, né, Isa? Ê E agora eu já marquei médico pra mim também, gente Já marquei pediatras pra eles também Já fiz logo uma coisa só Ó Ó, gente Agora nós tá indo pra casa Vai a Isa e o Joãozinho ali, ó De mão dada, né, João? Que bonitinho Elisângela tá aqui do lado Ismael e o Moisés tá ali A Rafa foi ali comprar banana no mercado Vamos? Eita Agora a gente tá indo pra casa, gente Tchau, meus amores Fiquem com Deus Dá tchau aí pro pessoal Até a próxima Tchau Fiquem com Deus